A lei permite que os muçulmanos tenham várias esposas. Caso um muçulmano resolva se converter, como seria tratado esse caso? Vai ser considerado adultério ou não? E eles vão poder continuar casados? Essa pergunta aí, meu irmão, essa pergunta aí, depois eu vou levar lá pra processar isso aí, é pegadinha do malandro, hein? Olha só a pergunta. Gugu, não é verdade? Olha que pergunta é essa, gente. Muçulmano tem várias mulheres. Pode ter, né? Nem sempre tem. E aí um cara desconverte. O que é pra fazer? É pra mandar ele despedir as outras e ficar com uma só, e os filhos da outra, e o que é pra arrumar? Então vamos ler a Bíblia de Jesus de Nazaré. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 26. Eu sempre sei que tudo que eu respondo nesse programa, nesse quadro, melhor dizendo, sempre vai ver os que concordam, os que não concordam, mas eu procuro sempre responder aqui à luz da Bíblia, você tem todo o direito de não concordar, é! Não concordando de mim isso não significa que a gente não é irmão, e que a gente tá brigado, e que não tem nada disso, porque os pontos que nos unem são muito maiores do que os que nos separam, é o poderoso sangue de Jesus. Tá aqui então, 1 Coríntios 7, verso 26, tem a minha opinião. Minha opinião é essa aqui, diz bem assim, Por causa dos problemas atuais, eu penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Você sabe que no mundo árabe, não é no mundo muçulmano não, no mundo árabe existe uma cultura, uma cultura de poligamia, não é simplesmente o islamismo que prega isso, A cultura árabe é bem voltada para o homem, e ela infelizmente, ou felizmente, dá essa abertura para o homem ter muitas mulheres, mas a mulher não pode ter vários homens. Então é considerado dentro da cultura deles algo natural. Existem países onde pessoas cristãs, como tribos da África e lugares na Ásia, onde existe um homem, que ele é cristão, e ele tem duas ou três esposas por toda uma questão cultural lá da região. Isso existe hoje. Então a opinião do Lúcio Barreto Jr. é se converte um muçulmano, e tem duas ou três esposas, quatro esposas, que eles devem continuar como família, como estão, não devem tentar mudar, não devem... Há não ser em um único caso. Se toda a família se converte, e aí toda a família se assenta, sem ninguém forçar barra, sem ninguém pôr alguém para fora, e um olhar na cara do outro e falar assim, olha, eu acho melhor a gente não continuar dessa maneira, eu estou incomodado, o que você acha? Agora é muito pouco provável que isso ocorra, pelo simples fato de que aquilo culturalmente para eles é completamente aceitável, e não é algo visto como relacionado à religião, mas sim relacionado ao viver diário do seu povo. Então se houvesse, então, um consenso familiar, poderia o marido dizer, vou ficar com a minha primeira esposa, e vocês outras vão embora, mas eu acho que pouco provável, e eu como pastor, não aconselharia a fazer isso de forma nenhuma. O texto de Paulo está dizendo, você foi encontrado por Jesus casado, fica casado, estava solteiro, fica solteiro, mas hoje o povo infelizmente quer desobedecer, né? O povo que está casado, muitas vezes, ai meu Deus do céu, ai, essa mulher é chata, ai, esse seu homem... E o solteiro, ai, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, né? Então quem está solteiro quer casar, e quem está casado, muitas vezes, nem sempre, quer ficar solteiro. Mas que Cristo seja aquilo que dá estabilidade para a nossa vida sentimental, e para a nossa família. No caso dos muçulmanos, essa é a minha opinião, que eles devem se manter como estão, por uma série de questões, inclusive cultural, e porque você não vai entrar, o Evangelho não vai vir ali para destruir uma família, porque aquela mulher, que foi casada com aquele homem, ela não vai poder ser de um outro homem dentro da cultura árabe, e se ela não vai poder ser de um outro homem, a conversão daquele marido destruiu o futuro dela, ela não vai ter um sustentador e alguém para cuidar dela. Então o Evangelho não entra para destruir, ele entra para melhorar o coração e as famílias de cada pessoa. Essa é a minha opinião. o Evangelho não entra para destruir, o Evangelho não entra para destruir, o Evangelho não entra para destruir,